A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica que se caracteriza pelo aumento da pressão sanguínea nos vasos das artérias. Ela acontece quando os níveis de pressão máxima e mínima se igualam ou são superiores a 140 por 90 milímetros de mercúrio ou 14 por 9. A pressão alta é um dos principais fatores básicos para a ocorrência de um acidente vascular cerebral, AVC, um infarte, insuficiência renal crônica e cardíaca. Há vários fatores de risco que influenciam nos níveis da pressão arterial, como o modo de vida dos indivíduos. E dentre eles, nós temos o fumo, o consumo excessivo de bebida alcoólica, o estresse, a obesidade, os níveis altos de colesterol, o sedentarismo e o consumo excessivo de cloreto de sódio, que é o sal de cozinha. Os sintomas costumam aparecer geralmente quando a pressão sobe muito, podendo ocorrer dores no peito, dor de cabeça, zumbido no ouvido e visão embaçada. E para o diagnóstico é recomendável verificar regularmente a pressão arterial. Pessoas acima de 20 anos, ao menos uma vez ao ano, e pessoas acima de 20 anos com diagnóstico familiar de pressão alta, é aconselhável pelo menos duas vezes ao ano. É imprescindível adotar um estilo de vida saudável, evitando o consumo de alimentos industrializados, alimentos processados, refrigerantes, alimentos gordurosos, dando prioridade a frutas e verduras, castanhas e sementes, cereais integrais, diminuindo o consumo de bebida alcoólica, reduzindo o hábito de fumar, praticando uma atividade física regular e não esquecendo o consumo de água, no mínimo 2 litros de água diário. Legenda Adriana Zanotto